Bem-vindo à melhor noite da região! Espaço climatizado, pub, camarotes, pista eletrônica embalada pelo melhor da house music, café virtual, a casa noturna mais badalada da região. Na Lotariohan você encontra linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio, balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine termix e ceva mix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotariohan, na rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajado. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui! Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho, o futuro. Colégio Melinho, em Lajado. Light News, na Light FM. Light FM 91.7, sexta-feira, 29 de junho de 2012. Sexta-feira, 8h30 da manhã, é dia de TV Informativo. Oito e meia da manhã, para nós, ao vivo, aqui na Light FM, para o espectador da TV Informativo, no canal 20 da NET. Todas sextas, oito e meia, tem o programa Light, que está começando nesse instante. Você também pode ver esse programa na tvinformativo.com.br. Hoje, o convidado que torna atraente esse programa é música e informação. O nosso convidado é o senhor Oswaldo Carlos Van Leeuwen. Bom dia, senhor Oswaldo. Tudo bom? Bom dia. É um prazer estar aqui contigo, Fábio, e igualmente com os teus ouvintes, que pelo que se sabe e se ouve, vem num crescendo. Isso é muito bom, né? É, ficamos felizes com isso e essas parcerias, tipo aqui ao vivo, gravando TV Informativo, isso faz corpo dar oportunidades a todos falarem, mostrarem ideias, conhecimentos. Seu Oswaldo, e empreendedorismo também mostrar. O senhor começou já com uma idade, eu não diria assim, o senhor não era um guri quando começou com o Jornal Informativo do Vale, porque ele está com 42 anos, o senhor já devia estar na época... Está com 82, começou com 40, então. É, mas eu comecei na comunicação muito antes, né? Eu comecei com 18 anos a trabalhar em rádio, nem era jornal, a minha vida começou em rádio, né? Ah, então está se sentindo em casa, né? Eu estive na fronteira, na zona da serra, estive na capital, depois fui para o Paraná, aí voltei, vim para o Vale do Itacoari e não saí mais. E o Jornal Informativo do Vale, ele foi pioneiro, foi... Ele é hoje uma referência no estado do Rio Grande do Sul, como empresa de imprensa impressa, né? A gente anda por esse estado afora, os grandes centros, regiões com muito mais população, inclusive, e não se encontra um material de tanta qualidade, de boa impressão. E isso é resultado, tudo que a gente vê hoje é resultado de trabalho. Vamos começar nos contando o início do porquê fazer o Informativo do Vale, O que lhe deu na ideia, depois de uma jornada, então, como radialista, andando por esses rincões afora, o que lhe deu na ideia de fazer um jornal aqui em Lajado? É que eu vim para cá, para a rádio, né? Fui gerente da rádio Altaquari durante sete anos e meio, e depois fui gerente da rádio independente de Lajado. Sim. Mas como eu queria trocar de profissão e de coisa, eu não sou descendente de pessoa de comunicação, meu pai era médico, e eu entrei na comunicação por razões de estudo, entre o clássico e o científico, eu quis o clássico, e aí, com o clássico, acabei entrando na comunicação em Caxias do Sul, fazendo as folgas do locutor, que fazia as folgas dos locutores. Aí eu comecei trabalhando nisso aí. Uma vez por mês. E depois das andanças todas, quando eu vim para Lajado, eu me comprometi com o independente, que eu ficaria apenas um ano trabalhando com eles, depois eu ia me dedicar a uma indústria, que inclusive, ela começou aqui em Estrela, era uma fábrica de enfeites de Natal, né, e cartonagem e coisa, e depois se transferiu com o Lajado, com oferecimento da prefeitura de lá, possibilitando quatro terrenos para a construção da fábrica, então ela se mudou para lá. E por motivo de saúde, eu deixei de trabalhar na fábrica e comecei a me dedicar à criação de frangos, que era uma coisa muito boa naquele tempo, tinha muitas vantagens, mas o Iê Garaujo fazia muita propaganda, e eu me meti lá. Mas sentindo falta da comunicação, que eu já tinha oito, quase nove anos de comunicação, eu resolvi lançar uma revista, e lá tinha o jornal semanário O Alto Taquari. Então eu resolvi lançar uma revista. A revista era Conheça o Vale do Taquari. Como o Alto Taquari parou de circular, eu criei dentro da revista Conheça um suplemento semanal de oito páginas do informativo da revista Conheça. E ali aquilo foi crescendo, foi crescendo, o jornal parou, e foi aumentando, aumentando, e eu comecei a dizer, não, isso aqui está melhor do que a revista, eu vou parar com a revista, e vou continuar com o jornal. E esse jornal que começou com oito páginas impressas numa gráfica comum em Porto Alegre, hoje chegou na situação que ele está. Tanto é verdade que nós temos hoje a terceira maior empresa gráfica de jornal do interior do Estado. Nós só temos quantidade menor, nós temos em Novo Hamburgo, que o NH é uma potência, e temos em Caxias do Sul, onde aquilo está nas mãos da RBS, que o jornal é deles. Nós hoje temos condições, na primeira máquina que nós tínhamos, nós pegamos uma folha dessas de gráfica, assim, pegávamos essa folha, dobrávamos no meio, passávamos o papel, aí virávamos de lado, passávamos o papel de novo, desvirava as folhas, passava mais uma vez, virava, passava outra vez, e depois tinha que virar para encartar, para dar as oito páginas. Assim eu comecei. Isso é trabalhoso. Hoje nós temos uma estrutura dentro da nossa empresa, onde nós temos condições de imprimir 24 mil jornais por hora, pronto. Por hora. Entra o papel nas diversas bobinas, inclusive as rotativas, as rotativas que imprimem cores, elas têm quatro unidades, uma em cima da outra, se trabalha em dois andares, né, o primeiro e o segundo andar da máquina, para se poder trabalhar, e conseguimos ter essa impressão. Nós não trabalhamos com isso. Trabalhamos com 18 mil, porque não há necessidade. Mas quando nós fazemos o jornal da Certela, que é o maior jornal que nós imprimimos, aquilo em duas horas e meia, o jornal está pronto. São 54 mil exemplares. O mais trabalhoso é manter a perfeição do que vai lá, do que imprimir. É tudo informativado. Antigamente, para nós montarmos quatro páginas do jornal, nós levávamos, às vezes, meia hora em vários grupos de pessoas trabalhando. Hoje, depois que a redação tem quatro páginas prontas, um minuto depois a chapa está pronta. A chapa é gravada, revelada, seca, e pode entrar na rotativa para virar. Esse momento, seu Oswaldo, da chapa, falando em redação e chapa, a gente sabe que os jornais, e temos exemplos bons e ruins por aí, de que poucos erros se encontram no Jornal Informativo do Vale. Nós temos uma equipe, muitos dos nossos repórteres têm pós-graduação. Os que não têm, estão fazendo. A equipe que trabalha na revisão, e é rápida a revisão, porque chega ali, porque a última informação que eu tive foi da Folha de São Paulo. Quando eles tinham dois erros por página, eles se consideravam muito felizes. Eu tenho 150 pessoas trabalhando. Eu tenho uma equipe de profissionais, todos eles formados. Esse próprio pessoal nosso da televisão hoje, que a televisão hoje, nós estamos fazendo um investimento, porque quem mantém a televisão é o jornal. Mas o nosso grande interesse para onde nós vamos com a televisão é ficar no cabo, para Lajado, que o cabo vai ter muita força, já que no Rio de Janeiro, por exemplo, no Jornal do Brasil e nessas coisas, eles não podem ter mais rádio nem nada lá dentro, porque é um sinal de tudo que é lado não dá. E essas coisas vão passar a ser aqui também, nas rádios. As rádios, já com essas rádios populares, já está complicado isso, né? É verdade. Porque eles têm muita liberdade, eles não trabalham dentro das normas, estão muito livres para trabalhar. Equipamentos não tão bons, às vezes. E aí eles já causam muitos... Eu, por exemplo, lá onde eu moro, em Porto Alegre eu já não ouço mais, né? Sim. É muito difícil, só rádio bom, fora e coisa, mas se não, não dá. E a questão da internet, Sr. Oswaldo, qual a sua visão, assim, da internet para a televisão, para a rádio? Eu tenho a rádio informativo, que ela só toca música e fala rádio informativo e não faz mais nada. Esse é um projeto de rádio que nós temos para a internet. Como a televisão, o nosso grande projeto na televisão é a internet. Nós temos hoje, por exemplo, o jornal. O jornal tem 4 mil assinantes fora da região, dentro do norte do Brasil, principalmente, e lá já dentro dos alrededores, até na Europa. Eu estava esses dias fazendo uma visita para um casal meu amigo, que tem dois filhos na Europa, e aí conversando, no bate-papo ali, eu disse assim, Mas, olha, vocês nunca tentaram ler o jornal lá em Londres? Todos os dias. Todos os dias nós lemos o jornal. É a forma de se unir. E todos os dias, de meio-dia, nós acompanhamos a televisão e estamos vendo os lajadenses, os estrelenses, o pessoal daqui, nós estamos vendo lá em Londres. Isso é uma coisa... No interior, nós vamos ver essas mises, pessoal, tudo vem para a televisão. Eles nos assistem na internet. E, senhor Osvaldo, setores, nós já falamos, o senhor já falou aqui da Rádio Web, já falamos da TV Informativo, tem o Jornal Informativo, são esses os tripés da empresa? A empresa tem um frigorífico também, né? Tem um frigorífico também. Tem um frigorífico também, né? Para variar um pouquinho. Sim, para a frigorífica. Mas o peso mesmo nosso hoje é o Informativo do Vale, né? Ele está entre os melhores jornais do interior. Hoje nós temos verba federal, verba estadual, né? Do governo. Nós estamos numa situação... E nós somos... Se vocês pegarem as pesquisas que é feita, que nós fazemos de três em três meses, por uma empresa séria, né? Sim. Nós estamos sempre com 80%, 90% da preferência do domínio. Nós temos em Lajado o mais alto índice de assinaturas do Brasil, do Brasil... Na proporção. Feito em proporção às residências de Lajado. Nós temos o mais alto nível. Ele chega a dobrar daquelas necessidades que nós tínhamos. Isso se deve a um jornal totalmente comunitário, né? É verdade. Nós somos um jornal da comunidade, das entidades de classe, das assistenciais. Esses cadernos dos municípios são muito importantes. Hoje nós temos relacionamento com todos os municípios do Vale do Taquari, com um bom relacionamento com as prefeituras, com as camas de vereadores, com as associações comerciais. A situação é uma situação muito tranquila, muito... Tanto é verdade que a Zero Hora agora parou um pouco, mas a Zero Hora tinha proposta aberta para a compra do jornal, né? Sim, sim. E eu tenho mais três empresas fora da Zero Hora interessadas também, porque eu estou com 82 anos e eles estão querendo me enterrar, né? Então, o que acontece? Já tem gente, como o Paulo Alceu não volta para assumir isso, eu tenho um filho com 14, que é a minha esperança, é daí a minha esposa já trabalha bastante junto comigo e eu tenho uma equipe administrativa muito boa, todas as pessoas formadas em faculdade, né? Então, já dão um bom resultado. Então, a ideia é ficar com o jornal, não tem nada de... Eu vou ficando, né? Eu vou ficando. Eu vou ficando, sim, né? O amanhã só Deus sabe, né, Seu Oswaldo? É, e o pessoal mesmo, quando a Zero Hora entrou sério, houve abaixo-sinados de todas as partes, que eu podia vender, porque era meu, ou fizesse o que eu quisesse, né? Mas eles não gostariam que perdessem essa identidade, porque nós temos verbas federais, verbas estaduais, nós já temos vários títulos estaduais, quando concorre o Estado inteiro, nós já temos vários títulos aí de funcionários nossos, da direção, com diplomas, com coisas... O Emílio é tradicional, cada ano, o Emílio Rota, cada ano ele leva um prêmio. É que a gente recebe isso e fica quieto, né? Vai andando. Seu Oswaldo, nós aqui, o programa é um pouquinho de música e uma conversa. Então, nós terminamos essa primeira parte... E um pouquinho de comercial também, né? Também, que também faz parte, né? Isso é muito importante. É o que sustenta o negócio. Então, vamos tocar uma musiquinha, ouvir um comercial, e daqui a pouco voltamos com o programa Light, que vai ao ar às 20 horas, no canal 20 da NET, na TV Informativo. Você não pode assistir...